Bom dia, meu nome é Gabriel Penha, sou estudante de Iniciação Científica e esse estudo é sobre cortes sintéticas como fonte de produção de pensamento, mais especificamente, comparação de ferramentas para a criação de cortes sintéticas com a orientadora Ivia Bispo. Bom, a motivação para esse estudo começou com, ao entrar em vigor, a Lei Geral de Produção de Dados Pessoais no Brasil acabou acarretando maior cuidado com dados pessoais, dados sensíveis e tendo em vista a necessidade de disponibilização de dados para fins acadêmicos, para fins de estudo, uma boa alternativa para isso é a utilização de dados sintéticos. Sabendo disso, aqui apresentaremos a comparação de três pacotes que criam esses bancos de dados sintéticos que podem ser disponibilizados para estudo no software RDR. Para o entendimento sobre o que são esses bancos de dados sintéticos, é necessário um conhecimento prévio sobre a imputação de dados, os próprios dados sintéticos e depois eu irei introduzir os pacotes. O embasamento teórico para esse estudo foi a imputação de dados, mais especificamente a imputação múltipla, que, resumidamente, consiste em estimar valores faltantes utilizando as outras variáveis completas, onde são realizadas M imputações gerando M bancos de dados distintos, que depois serão resumidos em medidas pontuais. E por que isso é importante? A abordagem de dados sintéticos pode seguir dois caminhos, que é a criação de dados completamente sintéticos e a criação de dados parcialmente sintéticos. Os dados completamente sintéticos, eles são criados utilizando a imputação múltipla, onde o banco de dados inteiro é considerado dado faltante e cada valor desse banco será estimado a partir do banco original, como se fosse um valor místico. Isso é feito para o banco inteiro. Já a abordagem parcialmente sintética, ela faria essa estimação, mas apenas nas variáveis sensíveis ou variáveis identificadoras. Aquelas variáveis que precisariam ser anonimizadas para que a base pudesse ser divulgada. Os pacotes que são comparados aqui são o SynthTools, o SynthPop e o SimPop. O SynthPop é o pacote mais antigo desses e ele, como vamos ver mais pra frente, ele foi criado para gerar bancos de dados completamente sintéticos. O SynthTools é um pacote focado na utilidade de bancos de dados sintéticos e o SimPop é um pacote focado em dados agregados. A base de dados utilizada na comparação das ferramentas foi a base de dados de síndrome respiratória aguda grave, extraída do portal OpenDataSuis, que traz informação de pouco mais de 48 mil pacientes hospitalizados com essa síndrome respiratória entre 30 de dezembro de 2018 e 11 de abril de 2020. Finalmente, na comparação dos pacotes propriamente dito, foram gerados cinco bases sintéticas utilizando o SynthPop, uma utilizando o SynthPop e o SynthTools não apresenta a função para criar a base sintética. Na questão da checagem de utilidade da base, o SynthPop consegue checar a utilidade das bases que foram criadas utilizando ele. Os gráficos que aparecem aqui são as comparações das variáveis categóricas na base sintética e na base observada e as distribuições em duas variáveis contínuas nas bases sintéticas observadas. O SynthTools apresenta medidas para checar a utilidade unicamente. O pacote é completamente voltado para checar a utilidade de bancos já gerados. O SynthPop não apresenta variáveis para chegar a utilidade da base. Os três pacotes não apresentaram a preocupação em checar o risco de reidentificação das variáveis. E o foco do SynthPop e do SynthPop eram gerar bases completamente sintéticas. Bases parcialmente sintéticas podem ser criadas indiretamente. Como assim? Seria criada uma nova base só com as variáveis que são sensíveis, as variáveis que desejam ser anonimizadas. E essa nova base só com essas variáveis passaria pelo tratamento, criaria a base sintética e juntaria com as outras variáveis originais. Finalmente, o pacote SynthPop, apesar de ele demorar muito para gerar os bancos de dados, dependendo do tamanho da base, do número de variáveis e da quantidade de fatores nas variáveis categóricas, ele apresenta mais funções e visualmente melhor para chegar a utilidade dos dados.